Bem estar de mente e corpo é uma perspectiva de estar junto do desenvolvimento infantil pelo movimento. Desenvolve a mente e o corpo do bebê, integrado com o trabalho de corpo também dos adultos. Os pais estão incluídos nesse processo. Dar a ver, escuta profunda do campo sensório que o bebê sente com os sentidos do bebê. Entender essa linguagem é o papel do BMC, é ajudar os pais e facilitar todo o processo de desenvolvimento do bebê pelos movimentos. O que mais que o BMC faz pelos pais e pelos bebês? Brinquedo não é só objeto. E brinquedo não é só um estímulo. Porque como a gente trabalha com movimento e vem da dança, é o movimento que o brinquedo faz que atrai a criança e que vai ser motivador. Então o brinquedo é um mediador. Da onde surgiu essa necessidade de fazer brinquedos voltados para bebês, Ana? Então, eu recebi o convite de Lela Queiroz, que é uma especialista em BMC, que faz um trabalho de roda com o bebê. Que foi essa experiência que a gente escreveu aqui hoje de manhã. E ela identificou que tem uma carência muito grande de desenvolvimento de brinquedos para faixa cara de criancinhas de 0 a 12 meses. Então, o grande desafio é conseguir fazer brinquedos legais com qualquer coisa que a pessoa tem em casa. E assim, saber que a utilidade desse trabalho pode ser utilizada nesse trabalho que vem a promover, que é o bem-estar do encorpimento, como ela fala. Que vem a promover, que é o bem-estar dos bebês, né? Para os bebês, e também aí a gente entra com a participação dos pais na fabricação dos brinquedos. E a gente viu isso muito interessante, assim, o bebê precisa de, tem vários estímulos, é muito curioso. Então, você vai estimulando ele com coisas diferentes todo dia e isso vai gerando uma alternativa, que é bastante interessante. E quem tem pais que tem filhos mais velhos, pode convidar as crianças para fazer com os bebês menores? Não tem nunca. Então, vamos mostrar o que a gente vai fazer hoje. Quais são os brinquedos que a gente vai aprender? É, então, aí a gente experimentou dois tipos de chucado. Um feito com uma garrafinha pet e o outro só com uma tampinha. Então, vamos fazer então esses dois tipos de chucado. Ah, e esse outro também, que é um brinquedinho mais para ativar, que é um pouco mais pesado para o bebê quando está acima de seis meses, como ela acha que está conchetado é legal. É, liberdade, criatividade, expansão, consciência. Esperamos mais vida, né, para os nossos bebês. Mais vida. Fico muito alegre de passar uma parte do dia com o meu filho, né, com a minha esposa e descobrir realmente como é que posso explorar os horizontes dele sem atrapalhar o desenvolvimento dele. As crianças ensinam muito. Eu pude sentir um pouco de como vai ser o futuro bem próximo, porque eu estou aguardando, né, uma chegada aí de gêmeos, eu estou grávido. E eu pude compartilhar hoje com outros pais um pouco do que vai acontecer, né. E eu pude me conscientizar, para mim isso foi o mais importante, me conscientizar do passo a passo desde o início e até mesmo saber algumas coisas durante a gravidez mesmo. Durante o processo de gestação, o que vem acontecendo e de como vai ser esses primeiros passos tão importantes, que eu pude notar que vão ser para o resto da vida inteira dessas crianças. Estava falando, mas que agora a gente juntou, fazer junto o que a gente passa. É, então a ideia da experimentação está sendo proporcionada pelos estudos de futuro que a gente tem feito com a Funcionomira. E eu acho que ela está deixando a gente mais a vontade de fazer esse tipo de experiência e ver que é possível, né. Eu acho que o que a gente está provando aqui é isso. É, Nami, eu curti muito essa coisa da gente conseguir fazer um trabalho colaborativo. São três projetos bem diferentes, super diferentes, só que em algum lugar a gente conseguiu cruzar os três e fazer uma coisa maior. A gente conseguiu usar o teu conhecimento, o conhecimento da Lela, expandir isso e o Receitas Ajuda expandir isso. Então, a gente está realmente experimentando uma coisa colaborativa mesmo sendo indivíduos com talentos diferentes.